Olha gente, chegou aqui na nossa acomodação, o hotel abandonado, agora a gente vai descarregar as malas aqui ó, parar aqui na fila. Bom dia inscritos, amigos, pessoal do canal, como é que vocês estão? Agora vou dar uma pegada na reação das pessoas olhando TV na praia. Olha lá, criançada olhando, todo mundo olhando. Engraçado, né? Olha lá, o maluquinho de chapéu olhou, o careca de máscara, os pedestres, eu não parei pra ele. O velho da bike, o maluco de rosa, o maluco de branco, o amigo dele, o companheiro, não sei. A velha caminhadora, a outra mulher, o maluco de boné do Triking, o que mais? Todo mundo, todo mundo. Chama muita atenção o carrinho porque ninguém vê muito, né gatinha? Aí o pessoal fica olhando, né? Tudo que é novidade, o pessoal fica olhando. Como vê muito na rua e ele faz barulho pra caramba, acho que chama muita atenção. Já já voltamos com mais imagens. Bom dia, a gente ia para Liri, agora a gente está indo para as trilhas, filmar mais um pouco da reação das pessoas. Espero que a câmera esteja boa porque eu não estou enxergando nada aqui nessa carinha pequena. É, meu, o pessoal estava fazendo vídeo de pegando reação das pessoas com o carrão. Ou, faz com TV também, cara. A TV chama mais atenção daí. Parece que é uma Lamborghini aqui, ó. Menos o casal ali, ó. Olhou, está tirando foto. Entropou no meu olho. Já já eu filmo mais com vocês, falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, chegou aqui na nossa acomodação. O hotel abandonado. Agora a gente vai descarregar as malas aqui, ó. Parar aqui na fila. Fazer o check-in agora, né? Tchau, tchau. Olha, pega as malas lá atrás. Sim. Vamos lá. É, depois você vai levar seu celular? É, para o chão, fotos. Vamos lá. Você vai ver com a Duda? Como? Duda de quarentena. Estava vendo um filme com a Duda? Ah. Tem uns youtubers. Jure de Deus. Eles foram fazer um vídeo no hotel abandonado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se hoje tivesse sol eu já tinha mergulhado naquelas águas, mas tá meio friozinho, né? Tchau, tchau. Se hoje tivesse sol eu já tinha mergulhado naquelas águas, mas hoje tá meio friozinho. Eu acho que quando falhar é bom colocar jaqueta né? Vamos lá. 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 Vamos lá.